É, Insensato Coração, tá? Foi a primeira novela das oito que eu fiz. Eu fui chamado pra fazer sete episódios. Era uma participação pequena. Eu fiz setenta e tantos capítulos. Eu fiquei até o final da novela, eu virei o escada do vilão. Eu ia entrar pra fazer uma situação de crime ali com ele e acabei virando o escada, né? O vilão B. Então eu fiquei até o final da novela. Meu personagem se envolveu com a Débora Seco, que na época era a Nathalie Lamour, que era a mulher mais gostosa do Brasil. E aí fiz cena de sexo com ela. Foi quando meu irmão ligou e falou, agora eu tô respeitando, hein? Agora você virou artista, hein? Dez peças de teatro não eram porra nenhuma. O dia que eu peguei a Débora Seco na novela... É artista. Virei artista. Todo mundo me ligava. Mas tudo bem, é assim que funciona. Depois em Amor à Vida... Amor à Vida tem uma história que daria um podcast só pra isso. Mas eu tava escalado pra um personagem que era grande. Aos 47 do segundo tempo, eles mudam a atriz que ia fazer meu pai romântico. Botam uma menina que tem idade pra ser minha filha, que é a Marina Rui Barbosa. E aí tiram o meu papel e deram pro Daniel Rocha, que fez muito bem também e tal. Que é bem mais novo do que eu. E aí eu fui sabendo isso na hora de fechar contrato. Porque eu achando que ia ter um contrato bom, eles me vêm com um contrato porcaria. Eu falei, o que aconteceu? Ah, mudou o seu personagem. Falei, cara, o que eu vou fazer? Ah, você vai fazer o tal personagem. Que era um enfermeiro. Eu falei, puta que pariu. Isso é elenco de apoio, cara. Falei, eu tô dando um passo atrás. Eu falei, eu não quero, obrigado. Aí a produtora de elenco falou, não, imagina, a Globo não aceita ouvir, não. É engraçado. Ah, não, não pode. Aí ela falou ainda, eu era o Wolfe Maio, diretor da novela. Ela falou, o Wolfe adora seu trabalho. Eu falei, se ele adorasse, ele me dava um papel maior. Porra, me dá alguma coisa... Faz sentido. Não, mas você faz crescer. É duro ouvir isso. É duro, mas ao mesmo tempo... É o canto da serena. É, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Porque, de fato, eu faço crescer. E minha mulher falou a mesma coisa. Eu falei, você vai aceitar. E você vai fazer essa porra crescer. Mas aos 47 do segundo tempo, mudaram o meu personagem de novo. Puta merda, meu. Só que aí deram um upgradezinho. Eu fui fazer o motorista lá do Félix. Mas, cara, era um motoristinho ali. Elenco de apoio. Aparecia assim, senhora, não senhora. No final da novela, eu casei com a Suzana Vieira. Aí você vai recebendo o texto. Aí você vai vendo que o seu personagem está crescendo. Fala, pô, legal pra caralho. Aí você... Vou me empenhando e tal. E aí, um belo dia, eu estou entrando nos estúdios. O Valsir saindo, eu entrando. Aí parei na frente dele assim. Eu falei, eita, cara. Aí eu nunca tinha falado com ele. Aí eu... Ô, seu Valsir. Prazer, hein? Aí ele, ah, prazer. Ele falou, e aí, está feliz? Aí eu falei, pô, estou feliz pra caralho. E aí, a Record me chamou. Mas também me chamou assim. Era uma participação nos Dez Mandamentos. Eu ia fazer só um egípcio malvadão, pra variar. Era pra fazer cinco episódios. Cinco. Era um cara que ia tentar matar a mãe do Moisés lá no deserto. Cara, eu virei general do exército egípcio. Caraca, vim. Virei o vilão da novela. Aí o dia que eu morri mesmo, que foi quando o Mar Vermelho fechou na minha cabeça, ele falou, falei, você ia morrer. Eu falei, mas, porra, morri no final da novela, cara. Então, tá ótimo. E a Vivian falou, dá pra renovar o contrato. A Vivian é autora, né? A Vivian de Oliveira era autora da novela. Quando ela me encontrou também, ela falou, todo mês eu falava, vai, dá pra renovar o contrato daquele moço mais um mês, mais um mês? Que é isso. Eu acho que, pra mim, não tem cena pequena. A Fernanda Montenegro fala isso. Não tem personagem pequeno. Tem ator pequeno. Você fugia do roteiro. Então, na verdade... E é isso que você faz crescer o personagem? Não, então, depende... Existe uma margem sempre de segurança. Depende do autor, em essência. Tem autores que não gostam que você mude nada. E tem atores e atores, né? Quando eu fui trabalhar com a Tata Werneck, um gênio, um monstro, um fenômeno, mas ela não decora nada, velho. E era a primeira novela dela. Ela é improviso puro. Ela é uma máquina. É uma máquina. E aí você fica esperando a deixa. Sei lá, a minha deixa pra eu falar é cerveja. Aí ela não fala cerveja. Ela vai falar outras coisas e não fala. E se você for ficar esperando, ela vai engolir o ser. Às vezes, não é nem no texto. Às vezes é uma intenção. Por exemplo, em Insensato Coração, a história da Débora Seco rolou por uma brincadeirinha que eu fiz propositadamente. Eu tinha feito uma cena em que... O personagem do Ricardo Tosi era irmão dela, né? Ela e o Tosi faziam uns trambiqueiros que tentavam conquistar uns ricos e tal. E aí a personagem da Maria Clara Agueiros era o alvo dele. E aí eu me meto com... Aí ela resolve me contratar. Mas antes disso, então. Estamos numa festa, aí ela vem pra me dar uma bronca. Não sei por quê. A cena era a Débora Seco dando uma bronca no meu personagem. Era isso. Simples assim. Não tinha nada. Ela tava aqui e tal. Tinha uma câmera pra ela atrás de mim e uma câmera pra mim atrás dela. Ela me dá a tal da bronca e sai. No que ela sai, eu viro pra trás, pra câmera dela, e dou aquela checada, né? Dou aquela olhada, né? Olha isso, velho. Dou aquele foco na bunda, né? Dou aquela... Né? E não tinha como cortar isso, porque ela tava na câmera dela. E foi pro ar. Mano, foi pro ar. Meu personagem secando. Pô, o autor já viu aquilo. Falou, opa, semana seguinte. Eu com ela no motel. Que louco, velho. Eu falei... Caraca. Deu certo o negócio. Então, às vezes, a gente vai jogando. Você vai jogando isca, entendeu? E aí我們 vamos... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL